Você sabia que você pode transformar a sua guitarra em um baixo? Apenas usando a sua Boss GT100 Fica no vídeo que eu vou te mostrar como Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vander Ponzo E seja bem-vindo ao meu canal Aqui a ideia é falar sobre guitarra, sobre esse universo maravilhoso que a gente tanto ama Então já se inscreve no canal porque aqui a gente só passa pra você coisas que realmente funcionam na vida real Pra você que me acompanha com dicas da Boss GT100 Hoje eu quero mostrar pra vocês uma dica bem interessante, bem legal Que muitos me perguntaram depois que eu fiz o vídeo da semana passada Onde eu usei a Boss GT100 pra fazer gravações E simulei um baixo pra agilizar a minha vida, né? Pra não precisar ter que arrumar um baixo porque não tem aqui comigo agora E eu simulei na minha guitarra mesmo um baixo pra poder fazer uma linha Onde eu gravei uma vinheta rapidinho com quatro linhas de guitarra e o baixo, né? A galera perguntou como que eu fiz Eu expliquei nos comentários Mas eu achei interessante a gente fazer um vídeo pra mostrar pra vocês Certo? Lembrando que é só uma coisa prática Ou seja, uma ideia pra você usar quando você precisar criar um riff junto com a guitarra Ver como que vai funcionar o baixo junto com a guitarra Pra você gravar, de repente, uma base pra você improvisar em cima, pra você estudar Certo? É óbvio que você não vai usar isso pra gravar a sua música, né? Gravar em estúdio principalmente Porque é mil vezes mais indicado você usar realmente um baixo, né? Mas eu acho bem divertido, bem interessante E facilita muito a vida nesses momentos Você precisa só ver como vai soar o baixo naquela parte Você vai criar um backing track Vai criar um riff junto com o baixo Você grava aquilo, você ouve Então é bem legal E às vezes, num momento assim Pode te salvar alguns momentos Beleza? Então a gente vai pra pedaleira Vou mostrar pra vocês como eu montei isso Beleza? E se você ainda não adquiriu O meu pack de times da Boss de TSE Tá perdendo tempo Porque é um item obrigatório Pra você que quer tirar uma sonzeira Por quê? São 22 times Feitos por mim Nada baixado na internet Nada batalhado Coisas testadas e aprovadas por mim Só clicar na descrição do vídeo aqui Que vai ter o link Pra você conhecer melhor Esse meu trabalho Certo? Outra coisa Se você não viu esse vídeo ainda Sobre a gravação com a GT100 Entra lá que tá muito legal Deixa suas dúvidas Deixa seus comentários Porque eu vou fazer a parte 2 dele Mais aprofundado Falando dos parâmetros Falando das várias maneiras Que você pode usar ela Então Tendo essas dúvidas Esses comentários Vai me ajudar ainda mais A passar pra vocês O que é interessante O que interessa Beleza? Sem mais delongas Vamos pra pedaleira Virar o Marcos Miller Da GT100 Brincadeira Vamos lá Beleza galera Vamos agora pra pedaleira Pra gente poder montar Esse patch Então vou começar com o patch aqui Vou montar do zero Pra gente aprender É importante lembrar Que eu tô usando aqui Na saída Output select Line phones Ou seja Vou simular Alto-falantes E microfones Se eu for ligar direto No ampli Eu vou selecionar aqui Combo ampli E não preciso Não preciso simular Alto-falantes Nem microfones Beleza Quer saber mais Sobre essa questão Do output select Clica no card Ou na descrição do vídeo Que eu tenho dois vídeos Tops Sobre isso Vamos lá Effect Agora pra começar tudo Eu tenho que pensar Que Eu tenho que processar O som Como se fosse um baixo Então o que eu vou fazer Eu vou transformar O som da guitarra primeiro Antes de tudo Então eu vou vir aqui No select Vou pegar o fx1 mesmo E vou movê-lo Pra cá Um pouco menos da cadeia Depois Do Noise Press Caso eu precise Legal? Tô usando uma guitarra Com captador Humbucker Se você Vai depender muito Do seu captador Vai variar Eu acho que o Humbucker Pra esses casos Pode rolar melhor Então bora Vou ligar ele aqui E vou procurar Aqui com o type Do knob 2 Vou procurar aqui O pitch shifter Aqui ó Pitch shifter Já expliquei bem Sobre o pitch shifter Nesse vídeo aqui Que vai aparecer no card Onde eu explico Todos os parâmetros Ok? Aqui eu vou ser mais rápido Voice Eu vou colocar uma voice só E aqui ó Eu vou mostrar Qual intervalo Eu quero Pra eu simular Uma oitava abaixo Como aqui é em semitons Eu vou colocar Menos Doze Certo? Vamos ver como é que tá o som aqui Já começou a sair o som Da oitava abaixo Porém Eu tô ouvindo o som da guitarra junto Então Basta eu vir aqui Aqui no Direct Mix E zerá-lo Ou seja O som direto Não vai sair Apenas o som processado Tá dando uma fibrada? Tá Então o que eu vou fazer? Nesse primeiro aqui Eu vou colocar em Mono Que é indicado para notas Individuais Sem ser acordes Então ele Interpreta muito melhor Esse Fine Que é uma Fine tune Aqui né Fine né No caso Eu vou deixar no zero Certo? Aqui também zero E aqui que é o som do efeito Sem Então já transformei aqui É claro que não fica idêntico O baixo A gente tem que ter essa noção Mas é porque tá passando por outras coisas aqui ainda né E aí qual tipo de amplificador que eu usaria? Aqui tava no clean Por isso que o som não tava tão legal Eu vou usar o full range Lá no comecinho de tudo Que é um amplificador com a resposta Totalmente plana né E linear Beleza? Pra frente Aqui você vai equalizar né Ver o que precisa De repente mais grave Pra sacar mais os graves Beleza? Pra frente aqui não mexe em nada E aí sim Eu não acho legal Microfonar um baixo Com o SM57 Então Você pode colocar aqui ó No flat Né Um microfone Com uma resposta flat Ok? Isso é bacana você Ou então Um condensador aqui né O Neumann Neumann Eu vou deixar o flat aqui Alto-falante eu posso deixar original Mas você pode talvez modificar aqui se você quiser Deixar Pensar em alto-falantes maiores né Então Vou colocar um de doze Pra Estão pensando embaixo Estamos pensando em alto-falantes maiores e mais grave Posição do microfone Vou deixar três centímetros Aqui Sem E zero Pra Eu simular apenas o som Do microfone Nesse caso eu poderia até apentar um pouquinho O Direct Mix Pra ver como é que Tá a linha Aí você Que vai ver essa questão aí Legal Passou disso Vamos pra frente Esse aqui é outra coisa que já tava no No patch né Mas Vou até desabilitar isso Pra não confundir Inclusive esse compressor Eu poderia movê-lo aqui ó Pro começo da cadeia E dar uma comprimidinha Também seria legal Beleza E aqui ó No No ecualizador Eu posso Dar uma corrigida Nessa questão do grave né Pô mais grave Pra poder Aparecer mesmo aquele som de baixo Vou ter que abaixar um pouquinho Que estourou ali Então deixei aqui no mais onze Que tá acrescentando um pouco de De médio Você pode até tirar isso Se você quiser Ou então Ressaltar uma frequência médio grave também Interessante Low cut Você tem que tirar né Porque a gente quer o grave né High cut Você pode deixar aqui Ou até tirar mais Porque eu baixo Pra cima de cinco De dois Aqui não vai ter muita coisa Deixa no três E é isso aí A partir daqui Algum efeito que você queria colocar Mas eu acho interessante Você colocar delay Reverb no baixo Que a ideia aqui É mesmo pra você fazer Um patch pra estudo né E é isso aí Galera é isso aí pessoal Espero que você tenha curtido É uma dica bem simples né Vai ser prática Vai te ajudar bastante A criar A criar A compor A estudar Então Não tô querendo virar um baixista Não tô falando pra você virar um baixista E não vem falar que não ficou tão parecido não A ideia realmente é fazer algo simples Prático e simples Pra você que não tem um baixo Mas tem a voz GT100 E pode realmente facilitar a sua vida De repente até uma gravação mesmo Que o baixo não vai ficar tão aparente Vai ficar lá só no fundinho Dá pra enganar né Se for uma gravação Pra você fazer um vídeo Uma coisa rápida Pra Instagram Pra Stories Você não precisa arrumar um baixo Você pode fazer ali rapidinho Um baixo E vai ficar lá no fundinho E eu acho que é bem legal É lógico que se eu for fazer uma música Pra você fazer um álbum Pra você fazer um algo mais profundo Eu indico você a usar um baixo É claro Beleza? Mas Tá aí o vídeo Se você curtiu Não esquece de deixar seu like Porque assim O YouTube vai Ver que o nosso conteúdo é relevante E mostrar pra outras pessoas Inclusive pra você mesmo Beleza? É isso aí pessoal Me segue lá no Instagram Que eu sempre sigo de volta Pra gente fazer essa interação Mais pessoal Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu sou o Wander Ponzo E até o próximo vídeo Valeu!